Move! R13 posse, então vem borbulhar Se joga na pista Rit do verão, eu e você Dançando juntinho na nossa vibe Não sei se apaixona no seu sorriso Olhei nos seus olhos, fico perdido Cheguei na dança e se ignorou Vigiu que nem viu e nem me olhou Descia no limpo, se se apaixonou Meu jeito envolvente te conquistou Sou perna de mola na dança, sou o rei E se joga na dança então vem borbulhar Sou perna de mola na decidedon vem Pra caixa, pra caixa Vaiá, ritmo envolvente, e tacar fogo na alma Quem escuta o som, sente o som e não parar R13 posse, então vem borbulhar Se joga na pista Vaiá, ritmo envolvente, e tacar fogo na alma Quem escuta o som, sente o som e não parar R13 posse, então vem borbulhar Se joga na pista Paradão bolada Ana Jamba, nós legaliza para dançar Olhei na na frente de ela dançar Com essa menina terei que dançar Cheguei devagar no meio da neblina Olhei nos seus olhos e convidei pra dançar Ela fez que viu só pra me provocar Chegou é na dança para dançar Sou perna de mola, nós chega na dança Olha no olho dela e chama pra dançar Respeita os meninos, chega na dança Faia, faia, faia Ritmo envolvente, tacar fogo na alma Quem escuta o som, sente o som e não para R3 de posse, então vem borbulhar Se joga na pista Faia, ritmo envolvente, tacar fogo na alma Quem escuta o som, sente o som e não para R3 de posse, então vem borbulhar Se joga na pista Sou perna de mola, então vem borbulhar Escuta o som na caixa, então vem para cá Respeita as mina, vem na dança Se joga na dança, só não pode reparar Escuta o som na caixa, então vem para cá Fiquei por pau, que chega para mandar A R3 de posse, na conexão Se joga na dança, na dança de salão Faia, ritmo envolvente, tacar fogo na alma Quem escuta o som, sente o som e não para R3 de posse, então vem borbulhar Se joga na pista Faia, ritmo envolvente, tacar fogo na alma